A ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito no livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 2 Vamos ler o último parágrafo do verso 37 ao 47 Onde fala as primeiras conversões Glória a Deus Atos dos Apóstolos capítulo 2 verso 37 E ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos varões e irmãos? E disse-lhe Pedro Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos E a todos os que estão longe E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar E com muitas outras palavras E com muitas outras palavras testificava E os exortava dizendo Salvai-vos desta geração perversa De sorte que foram batizados Os que de bom grado receberam a sua palavra E naquele dia agregaram-se quase três mil almas E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partir do pão E nas orações E em toda a alma havia temor E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos E todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum E vendiam suas propriedades e fazendas E repartiam com todos Segundo cada um havia de mistério E perseverando unânimes todos os dias no templo E no partir o pão em casa Comiam juntos com alegria e singeleza de coração E louvando a Deus E caído na graça de todo o povo E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja Aqueles que se haviam de salvar Amém Queridos irmãos e prezadas irmãs O Senhor pôs avante esta parte da sua santa palavra O seu conselho para nós nesta noite Neste culto para a ordenação do servo de Deus também Irmãos Irmãos como é do conhecimento de todos Depois da morte do Senhor Jesus Ele recomendou aos apóstolos Que permanecessem em Jerusalém Até que todos seriam Que permanecessem para que Fossem revestidos do poder de Deus O Senhor falou que não ausentasse de Jerusalém Até que do alto fosse revestido do poder Então irmãos Havia uma festa nacional Por nome Pentecoste Esta festa Vinha judeu Que morava na Europa Na Ásia Por toda a face da terra Então o judeu Que morava irmãos Em todas as outras nações Que vieram Para aquela festa Jerusalém cheia de povo Judeu Porém vivia Um vivia numa nação Outro no outro Numa parte Outro no outro E o Senhor irmãos Que é bom Que não faz excepção de pessoa Ele escolheu aquele dia Para derramar do seu espírito Sobre os seus discípulos Não foi só sobre os discípulos Foi sobre aqueles que tinham crido Que o Espírito Santo desceu Sobre todos que estavam ali reunidos Certo é irmãos Que o Espírito Santo Quando o Senhor Jesus ressuscitou Ele diz Ide Anunciai o Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Porque o não crer Impede a pessoa De ir a Deus Porque o caminho De ir a Deus É Cristo Só por Cristo Se chega a Deus Ninguém vai a Deus sozinho Isso O próprio Jesus Cristo diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai A não ser por mim Não tem outra divindade Que leva o ser humano A Deus A não ser Nosso Senhor Jesus Cristo Muito dos apóstolos E das mulheres santas Serviram ao Senhor Mas nenhum deles Nós aproveitamos Os conselhos Os ensinamentos De muitos Que deixaram Irmãos Para a nossa disciplina De vida Porém Para levar a Deus É só Jesus Cristo Então ele disse Que aquele que não crer Nele Será condenado Então irmãos Ele disse Que anunciando O povo crendo E o povo se batizando Ele disse Esses sinais Seguirão aos que creem Quem crer no Senhor Jesus Recebe o dom Do Espírito Santo Recebe o dom Da evidência De novas línguas Recebe o poder De orar E curar Das enfermidades Recebe o poder Sobre ele Que Bebendo alguma coisa Mortífera Ou até sendo Irmãos Ofendido por uma serpente Não lhe faz dano Algum O veneno Não tem poder No seu corpo Glória Ao nome santo Do Senhor Então amados Irmãos Os discípulos saíram Os discípulos Permaneceram ali Em Jerusalém Esperando por esse momento Que o Senhor Tinha recomendado Então nesse dia Desta festa Os judeus vieram E o Espírito Santo Desceu sobre aquele grupo Que estavam reunidos E eles fizeram Um barulho Muito grande Eles não se controlavam A alegria era grande Era muita Eles falavam alto Falavam alto Em todas as línguas Tanto da terra Como do céu A do céu Ninguém entendia Mas a da terra Se falava alemão Quem vivia na Alemanha Entendia Quem vivia na Espanha Entendia Falava Na língua da Espanha Falava na língua Da Itália Falava Na língua da Inglaterra Falava na língua Lá Dos países da Ásia Irmãos Todos entendiam A mesma coisa E está nos anunciando Que Jesus Cristo É o Salvador Da nossa alma E está pregando Na língua do país Que eu vivo Que eu devo crer Em nosso Senhor Jesus Cristo Para ser salvo Devo Descer as águas do batismo Ser batizado Também Glória ao nome santo do Senhor Então irmãos Aqueles homens Chegaram neles E perguntaram O que faremos Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Glória ao nome santo do Senhor Veja bem irmãos Deus Deus mandou João Batista Batizar em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo João Batista Morreu antes do Senhor Jesus Todos que ele batizou Ele batizou em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Depois da morte De nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Nesta aparição Ordenou os discípulos Que Todos que crescem nele Então irmãos Quem crer nele É batizado Por ele No nome dele Ele trouxe o perdão Dos nossos pecados Antes Entenda bem irmão Entenda bem irmã Tem irmão Que as vezes Tem um tempo De batismo E não disser Nisso aqui Deus falou para João Que aqueles Que ele batizasse Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Teriam vida eterna João batizou Mandou seus discípulos Batizar E morreu O Senhor Jesus Veio E mandou Batizar também Os seus discípulos Disse Aqueles A primeira pergunta A primeira oportunidade Que teve Os discípulos Responderam Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Porque ele morreu Para pagar o meu O teu O nosso pecado Daquele momento em diante O que era de Deus O que era só de Deus O que era propriedades De Deus Deus deu ao Filho A Jesus Dali para a frente Dali para a frente É no nome Do Senhor Jesus Que alcança O perdão Que alcança A vida eterna Esse é o fundamento Irmão Esse é o fundamento Irmã Esse é o fundamento Visita Por isso que você Aleluia Que batizou agora No século presente Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Aleluia Precisa entender Aleluia Que esse é o batismo De João Até João Até João Esse batismo Realmente era assim Do momento que Cristo Morreu por mim Morreu por você Morreu por nós Temos que ser batizado Em nome de Jesus Cristo Em nome do Pai Não é anunciar Não é anunciar a pessoa Falar para a pessoa Que a pessoa Tem que mudar de vida Você não pode isso Não pode aquilo Você não tem que falar Nada que não pode O Senhor Jesus Não falou O que que o Senhor Jesus Falou Para anunciar o evangelho O que que é o evangelho Dele O que que a irmã Entende por evangelho Aí o irmão Ou a irmã Na sua boa vontade Você vai anunciar O que o Paulo falou O que o João falou O que Pedro falou Mas o Senhor está falando Para anunciar o evangelho Dele Não é o que Paulo falou Nem o que Pedro falou Nem o que João falou O que que é o evangelho Irmão Não Não sai do foco O que que é o evangelho Do Senhor Jesus É a morte dele Na cruz Irmão É a atitude dele Morrer por nós É o amor Que ele nos amou Nós temos que Propagar esse amor As pessoas Essas pessoas Que estão aqui Nesta noite Nos visitando Que vieram assistir A ordenação Do servo de Deus Seja amigo Ou parente Ou amigo de alguém Convidado de alguém Precisa sair daqui Sabendo que O Senhor Jesus Te ama Tanto te ama Que deu a vida Por você Você pode dizer Mas eu sou um homem Pegador Eu faço tudo errado Você faz tudo errado Até agora Mas o Senhor Te ama Desde o ventre Da sua mãe Desde que você Veio ao mundo O Senhor Jesus Te olha E deseja Te salvar E preparou Esta noite Para você Estar aqui Nesta casa De oração Para ouvir Esta palavra Você vai sair Você vai sair daqui Hoje sabendo Que o Senhor Te ama O Senhor Deu a vida Por você Aleluia Ele quer Te levar Ao céu Você tem vício Você tem costume Você diz ser assim Você diz ser desse jeito Você diz ser daquele outro jeito Mas o Senhor Te ama Do jeito Que você é Aleluia Irmãos Existe Existe uma dificuldade em nós Em determinadas coisas Tem irmão Que as vezes precisa de uma determinada criação no trabalho Precisa de um animal No trabalho Vou fazer uma comparação aqui Simples Mas que é fácil de entender Precisa de um animal No carro Para o trabalho Ou ali Seja um animal Para trabalhar Numa carroça Ou para andar No pelo Ou para puxar alguma coisa E não encontra Encontra um animal Mas esse animal Tem esse defeito Você não encontra o sem defeito Você compra o com defeito Aí o que você vai falar Esse animal aqui de manhã É difícil de pegar Aí no outro dia Que jeito que Os irmãos aqui Entendem bem disso Que jeito você sai lá Para pegar o animal Que tem a sua dificuldade Que de manhã Quando comprou Já foi avisado É difícil de pegar de manhã Para trabalhar O irmão não sai com porrete Nem com laço Você já sai com Um sal Com alguma coisa Ou vai lá Coloca no coxo Alguma coisa Vai embora Vai O irmão busca o jeito De trabalhar aquele animal Para tirar o defeito dele Que você precisa dele O senhor que ama uma alma Não vai trabalhar a alma Para tirar o defeito dela? É proibido o senhor Amar um pecador? É proibido o senhor Amar um defeituoso? Você pode ter o pecado Como for Você pode ter o defeito Como for O senhor te fala hoje Eu te amo E não vou te ajudar Te espancando Não vou te ajudar Te moendo Não vou te ajudar Judiano É te amando Semana passada Nós ordenamos um ancião Que Contou lá na sua ordenação Não sei se ele está aí Eu acho que não está Que não ficou aqui Ele disse assim Deus me chamou Com dois anos Me colocou de porteiro E eu ficava lá Na porta da igreja Com dois ou três anos De batizado Em cima do tapete E olhava pro tapete E falava Você é tapete Eu era pior do que você Eu devia ser o tapete E hoje eu estou pisando Em você tapete Olha quão grande obra Deus fez comigo Olha o que que ele enxergou Ele se considerava Como tapete Quando ele foi colocado Na igreja Como porteiro Ele ficou em cima do tapete Lá olhando no tapete Ei tapete Eu estou pisando em você Eu não sou você O senhor já me exaltou Aleluia Não foi isso irmão? Os irmãos que estavam lá Na ordenação Que coisa maravilhosa Irmãos Eu vi aquilo Eu falei Meu Deus Olha onde que ele encontrou Olha até onde ele viu O amor do senhor Então Ó a alma que está aqui Que você acha impossível E ser um crente Deus te anuncia hoje Você vai descer aqui E você vai descer Nessas águas Com muita alegria Porque você vai contemplar Você vai saber O quanto é bom Ser amado E ser amada por Deus Então irmãos Nesta noite O servo de Deus Foi ordenado Esta é a primeira missão Do ancião E dos anciãos E de todos nós Anunciar Pregar Glória ao nome santo do senhor A salvação O evangelho de Jesus Cristo Irmão Irmã Anuncia Anuncia Mas anuncia Com esta luz Para de falar Para a pessoa Antes Irmãos E tem irmão E tem irmã Que sai da casa dele Ou da casa dela Naquele intuito Achando que vai ajudar E vai lá na casa do outro Fala ó Você não deve fazer isso mais Você não deve usar isso mais Você não deve ser assim Você não deve ser desvite A irmã não deve ser Irmã Irmão Para com isso Quem é você Para ir na casa do outro Falar O que que ele deve O que que ele não deve Quem somos nós Porque somos anciãs O senhor não mandou os apóstolos Sair Indo na casa de ninguém Falar o que que deve O que que não deve Mandou anunciar O amor dele Glória ao nome santo do senhor Irmãos Os irmãos percebem Que quando o senhor Ressuscitou Ele falou Quatro coisas Que aos que crer Esses sinais Acompanharão Isso o irmão pode falar Isso eu posso falar Isso o irmão pode falar Porque é promessa Do senhor Jesus A pessoa precisa crer E já saber Que ele crendo Ele tem vida eterna E enquanto vida na terra Ele tem o direito De ter poder O poder de Deus Reposa Sobre quem crer Nele O poder de falar Novas línguas O dom do Espírito Santo O irmão recebe A irmã recebe A hora que crê Tem irmão e tem irmã Que não são selados Com evidência De novas línguas E acha Que não tem O Espírito Santo Não irmão O irmão creu A irmã crê Quem crê Olha aqui E disse-lhes E compungiram-se Em seu coração E perguntaram A Pedro E aos demais apóstolos Que faremos Varões irmãos E disse-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão Dos pecados E Recebereis O dom Do Espírito Santo Isso aqui É incondicional É direito Crê Recebe O dom Do Espírito Santo Ah, mas eu não sou selado Irmão Irmã Você não é selada Mas você não sente Uma virtude Você não sente Uma diferença Quando Deus te visita Quando a palavra Te fere Quando é com você Que o Senhor fala O irmão não sente A irmã não sente Isto aí É o Espírito Santo É a nossa comunicação De Deus Conosco Aleluia Senhor Jesus disse Eu irei Mas enviarei O Espírito Santo Da parte do meu Pai Você será enviado E ele vos guiará Em toda a verdade O Espírito Santo Não é a evidência De novas línguas O Espírito Santo O Espírito Santo É o poder de Deus Sobre nós Pecadores Uma vez crendo O irmão recebe A irmã recebe E isso É a força de Deus Em nós Isso fez a irmã Vim até hoje Aqui A irmã ainda não recebeu A evidência De novas línguas O irmão ainda não recebeu Mas caminha Você vem vencendo Quantas coisas Você já venceu E sente a presença de Deus É o poder de Deus Que está em você É o Espírito Santo Que está em você Mas se você buscar O Senhor pode te dar E ele pode dar Até nesta noite aqui Glória ao nome santo do Senhor O Senhor pode derramar Dos seus dons Sobre nós É promessa da palavra Irmãos Aqui também O Senhor falou Porão as mãos Sobre os enfermos E curarão Quantas vezes Irmãos A enfermidade Chega na nossa casa Quantas vezes Irmãos Na madrugada Às vezes Estamos doente Vamos no médico Tira raio-x Tira Ressonância Faz isso Faz exame Faz uma coisa E toma remédio E vai daqui Vai dali O Senhor está E as coisas Não acontece O médico Troca de remédio E as coisas Estão aí O Senhor O Senhor estava esperando De pôr a mão Sobre a cabeça Não Por que não irmão É promessa Da palavra de Deus Você creu No Senhor No Senhor Em nome do Senhor Jesus Faz uma oração É promessa Vem o Senhor Vem o meu encontro Ordem Olha lá Aleluia Que haja Para que a unidade Vai embora O inimigo Sabe Irmãos Amados O Senhor Sabe Ele está Mandando esta Palavra Para nós Nesta noite O Senhor Quer marcar Essa festa Com milagre Com prodígio O irmão Foi ordenado Mas a irmã Precisa Voltar Para a casa Liberta O irmão Precisa Voltar Pelo poder Da palavra Seja Liberta As famílias Que estão Aqui Seja Liberto O Então Liberta São Difer Hoje Uma Irmãos, diante de toda essa gostosura, diante de toda essa beleza, tenhamos o cuidado de caminhar nesta graça, na singeleza, na simplicidade. A igreja crescia na simplicidade e singeleza de coração, tinha comunhão com o ministério. Ultimamente, hoje irmãos, nós já somos um contingente muito grande, quase 24 mil casas de oração espalhadas nesse país, só aqui no Brasil. Uns 5, 6 milhões de pessoas servindo a Deus. Junto com o Senhor Jesus tinha 12, e um traiu. De 12 ficou 11. De 5, 6 milhões, vocês imaginam quantos Judas aparecem. E tem Judas de tudo quanto é natureza. Tem gente aí na internet falando de tudo, falando mal da obra, mal da congregação, mal desse, mal daquele. Irmão e irmã, você conhece o ministério aqui, de coração. Não tenha insatisfação, não tenha insatisfação, não deixe subir, não deixe a simplicidade sair do seu... Se saiu, busque ela de volta. Quando você era novo, batizado, você era feliz. Entrava na igreja, todo mundo servia para orar. Todo testemunho era bonito. Toda pregação era maravilhosa. O tempo passou, você jogou a simplicidade fora, se encheu de soberba, se encheu de achar. Hoje você acha que é, você acha que tem, você acha que merece. Perdeu a simplicidade. E junto com a simplicidade, você está sendo contaminado de muitos vírus maus, que contamina a sua alma e compromete a sua salvação. Mantenha a simplicidade, que nós lemos aqui. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando, unânimes todos os dias, no templo, e no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeneza de coração. Irmãos, isto aqui não pode mudar. Os anos passam, o irmão tem 20 anos, tem 30, tem 40, tem 50, tem 60 anos de batizado. Isto aqui não pode mudar. Mantenha isso aqui no coração. O dia que você achar que o porteiro deve ser você, que aquela irmã da porta devia ser você, que aquele outro devia ser você, porque você faz, porque você faz, porque você ajudou, porque você comprou aquilo, porque aquilo ninguém deu, você doou. Você desviou a conduta, porque quem te amou foi o Senhor. Não foi você e nem eu que amou Ele, para Ele trazer nós para cá. Então, estando aqui, valoriza estar aqui. Entenda o que é estar aqui. O que é ter o direito de estar nesta graça. Porque naqueles mesmos dias, um tal de Ananias perdeu a simplicidade. e falou para a esposa, olha, você viu? Todo mundo está vendendo a propriedade. Todo mundo vende. Vai lá, põe no pé dos apóstolos. E você viu? Vive tudo ali. Vão vender. Vão vender a nossa propriedade. Só que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos guardar a metade aqui. E nós vamos falar para os apóstolos que nós vendeu por tanto. A metade nós esconde aqui só para nós. Fugiu a simplicidade. Aí entrou a ganância, a soberba. E eles combinaram os dois. Se vendeu por dois dinheiros. Falou que vendeu por um. Guardou um dinheiro e trouxe. Só um. Olha, chegou para os apóstolos. Vendi a minha propriedade. Por isso estou aqui. E aqui trouxe. Quando apresentou os apóstolos, o Espírito Santo falou. Ele está mentindo. Precisava ter disciplina. Os irmãos percebeu que na boca dos apóstolos tinha a palavra da benção. Mas tinha disciplina. Não é? Não quer dizer que é a palavra da maldição. Isso aqui é a palavra da disciplina. Por que mentiste ao Espírito Santo? Falando que vendeu por isto. Por que mentiste? Morrerás. Caiu morto. Os moços pegou ele porque não podia ficar uma pessoa morta sem vida ali, irmão. Correram com ele. Nem a esposa ficou sabendo. Ela chegou. Oh. Nós vendemos a propriedade. Ah, é? Olha aí, ó. Esses moços acabou de enterrar seu esposo porque mentiu. E vão te enterrar também. Ela caiu morta. Percebeu, irmã? Percebeu, irmão? Dá para nós perceber o caminho de quem sai da simplicidade? Qual é? Precisa falar mais? Aleluia! Quem sai da simplicidade? A simplicidade nos mantém no temor de Deus. E no ver... O que sai da simplicidade desvia da conduta, irmãos. E de um jeito ou de outro vai embora. Então, irmão e irmã, para de seguir. Para de ir no conselho desse e no conselho daquele. Para de olhar. Tem irmão que perde tempo. Não lê a Bíblia. Mas fica aí. Vendo essas coisas aí que não te levam a lugar nenhum. Só te entristece e te tira a simplicidade e faz você perder o sono. Mas será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Você está no lugar de saber ou de ter que saber se é verdade ou se é mentira? Deixa isso na mão de Deus e preocupe com a tua alma de hoje em diante. Tome uma atitude, irmão. Tome uma atitude, irmã. Mocidade, tome uma atitude. Preocupa com você. Crie em você hoje por esta palavra uma atitude. Não me interessa a vida de ninguém. Eu tenho que dar conta da minha vida diante de Deus. Irmão, irmã, moço, moça, visita, faz isso e Deus muito te abençoará. Deus seja louvado. Amém.